Olá, hoje no confessionário fazemos uma viagem no tempo até 2001. No dia 2 de setembro, as portas do Big Brother 3 abriram-se para o meu convidado. Foi o primeiro a chegar do Porto, louco por futebol e um ferrenho adepto do Benfica. Pois, orgulha-se muito de ter tirado o curso de Direito, o doutor Tozé, que tinha na altura 28 anos. Os meus óculos que caíram. Já me atrapalhou, Tozé, não sei o que é que veio-me à memória, que foi mais minha para si nos confessionários, então agora sentei-me e deixei-lá o que é os meus óculos. Então, característica, está bom? Ótimo. Olhos de giro, vou-lhe já dizer que estava um homem de 40 anos, um 40, um girasse, mais justo do que quando tinha 20 anos. Já lhe disseram isso? Por acaso já, ainda bem. Está, está, muito bem, sim senhor. Característica mais evidente da sua personalidade é a autoconfiança. Ah, porque como você já deve imaginar, eu guardei todas as coisas, os questionários, as coisas que todas as tenho e fui ver. E as imagens de arquivo também são muito engraçadas. Era solteiro, não tinha namorado, autoconfiança, mas era solteiro, não tinha namorado. Isto foi a primeira coisa que eu lhe perguntei. Continua livre? Agora esta é a pergunta de agora, ou já se deixou casar? Não, é continuo mesmo. Na altura estava, ah, eu quero casar e ser para toda a vida, e afinal? É, continua à espera desse momento. Desse momento ou dessa pessoa? Da pessoa e do momento. Mas? Tem sido falta de pontaria? Se calhar. Ou pontaria há mais, não é? Bom, porque mulher ideal, veja bem o que é que você dizia. Bem disposta, desportiva, aventureira, alta, morena, simpática e sexualmente ativa e descomplexada. Alguns destes requisitos ainda estão válidos? Todos válidos, parece que o tempo não mudou. Está tudo válido. Está a ver, se é muita coisa... É muito requisito, é por isso que não consigo. Se lhe falha o requisito, pronto, lá vai tudo embora, não é? É isso. Que é muito... Tenho que se calhar... Também não, mas eu ia dizer que não sei tão exigente, mas não acho que faz lindamente. Se fosse um objeto, olha a minha grande surpresa, eu a pensar que só na idade moderna, ou seja, na Casa dos Segredos é que se dizia estas coisas. E não vai que se fosse um objeto queria ser um vibrador? Estava lá escrito, para andar lá todos os dias, quer não fosse a gente fazer confusão, que você não soube se o que era um objeto. Então, mas já era moderno, ou estava a fazer-se moderno, porque você na verdade era uma pessoa bastante formal, não é? Sim, mas eu escrevi isso tudo com a primeira coisa que me vinha à cabeça, para ser completamente original e intuitivo. Então, surgia-me... E sincero, na verdade, não é? Pois é. E bem calhão, também tem algum sentido do amor. Pois, se calhar um bocado disse tudo e pronto, e fiz, escrevi. É a primeira coisa que me vinha à cabeça, que é como eu acho que tem que ser, que é genuíno. Então, mas não acha que era moderno para aquela altura, ou seja, avançado? Não, isso já existia. Não, eu não digo que não existisse, mas a pessoa falar nisso é que não era tão comum naqueles questionários, vá para mim. Objetos que eu queria levar para a casa. Também era uma bola de futebol, o que é compreensível, preservativos, o que é bastante calculoso, e um urso de peluches. Portanto... Ah, isso foi a gozar que não tem urso de peluches. Eu pensei que ia tudo preparado para se divertir, ou se não se divertisse, pelo menos já tinha a quem se agarrar, já tinha urso de peluches. Mas, por acaso, não tinha ideia nenhuma de ter escrito isso. Mas é verdade, estava lá escrito. É por isso que eu acho que era com sentido de humor que você respondeu a estes questionários. Pois, também. Encarou-se em público-branço, provavelmente, como um jogo. O que é que o fez em inscrever-se? Eu não me inscrevi. Eu estava a estagiar num escritório de advogados e as pessoas de lá, pronto, acharam que me deviam fazer essa partida, fizeram, e depois resultou nisto. Sim, mas você aceitou, não é? Portanto, o que eu quero perguntar é porquê que teve curiosidade de entrar, o que é que vinha no programa? Ah, e se entrar era... as pessoas não têm a noção, mas acho que é impossível não entrar. Quando chegam à tua beira e dizem assim, está aqui, queremos que tu entres, vai ao Porto, faz a mala e quinta-feira estás cá para entrar. Acho que qualquer pessoa fica abalada e pensa assim, o que é que eu tenho a perder se for? Porquê é que não é de ir? E são essas perguntas que depois... Porque é uma aventura, é isso? É uma aventura. É uma aventura.